Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui aí na ESP. Hoje nós teremos um curso de Skin Booster, olha só, facial e corporal. Espero poder passar aí um conteúdo bem bacana para vocês. Eu sou a sou biomédica formada pela UniFMO, as Faculdades Metropolitanas Unidas, quem é aí de São Paulo conhece. Também possuo quatro habilitações, sendo uma delas estética. Sou pós-graduada em estética e cosmetologia. Também sou speaker da empresa ITRED, de fios de PDO. Sou professora também em outros cursos de aprimoramento em escolas de São Paulo, também em outros lugares no Brasil. Docente em pós-graduações aí na FAMESC, Univic, Unesc. Também responsável técnica de clínicas estéticas em Fortaleza, em procedimentos minimamente invasivos faciais e corporais. Graduando em medicina e também tenho ali especializações e atualizações em procedimentos minimamente invasivos aí no Brasil e no exterior. Então por isso que eu tento trazer sempre o conteúdo mais atual, bem completo aí para vocês. E vamos começar? Vamos falar aqui, ó, introdução, definição e também indicações do Skin Booster. Introdução, a gente costuma sempre falar o quê? Como, né, que surgiu isso? Então o Skin Booster, ele é um, é, na verdade, um ácido hialurônico e a gente sabe que ele é um componente biocompatível que é absorvido pelo corpo. Então pensando nisso, foi elaborado um produto que ele pudesse ser usado no tratamento não de volumização, por ser um ácido hialurônico, mas de promover-se uma hidratação muito intensa na pele. E foi assim que surgiu esse produto Skin Booster, tá? Eu sei que algumas pessoas falam Skin Buster, mas o correto é Skin Booster, Skin de pele e Booster de intensificador, tá? Então aqui, ó, definição, o termo Booster, ele vai significar intensificador, impulsionador, tá? Então o correto é Booster e não Buster, tá? Então o conceito dele foi desenvolvido justamente com esse objetivo de repor na pele esse colágeno, esse ácido hialurônico que vai sendo perdido, além de outras substâncias também responsáveis pela firmeza, pelo tônus, elasticidade, hidratação da pele, que vão diminuindo ali com a idade, a gente sabe que tem a perda dessas substâncias, né? Que são responsáveis pelo surgimento das primeiras linhas, as rugas mais fininhas e também a perda do viço da pele, viço e turgor da pele.